Essa música é pra aquelas meninas que dão zap, mas na hora de responder, se fingem de loucas, de malucas A novinha me deu whatsapp, tá online e fingiu não tá vendo A novinha me deu whatsapp, tá online e fingiu não tá vendo Não tô te entendendo, não tô te entendendo Não tô te entendendo Não tô te entendendo A novinha me deu whatsapp, tá online e fingiu não tá vendo A novinha me deu whatsapp, tá online e fingiu não tá vendo Não tô te entendendo Não tô te entendendo Não tô te entendendo Não tô te entendendo